Bom dia! No quadro da Cozinha Francesa, hoje eu vou preparar um gratinado do mar Termidor. É um prato que foi muito conhecido como Lagosta Termidor, mas vamos preparar hoje com frutos do mar e peixe. Hoje de manhã eu preparei um caldo de peixe com espinha, cebola, alho porro, cenoura e um pouco de vinho branco que eu já preparei. Aqui temos mexillão, lula, camarão e filet de badejo. Depois tem cebola, cogumelo, estragão feito em redução com cebola e vinho branco, crema de leite, queijo, sal, pimenta e, claro, vai ter a mostarda inglesa, o vinho branco e o conhaque para flambear. E com isso vamos diretamente começar a fazer o molho, preparando o roux. Vamos com o roux. O roux se faz com a farinha e a manteiga, derreter a manteiga. Agora vamos deixar de lado, porque não pode misturar o roux quente com um caldo de peixe quente. Então é mais rápido de esfriar o roux que de esfriar o caldo de peixe. Vamos reservar e vamos começar com os mariscos. Vamos refogar a cebola e todos esses peixes. Agora vamos acrescentar o camarão, o mexião, o peixe e, por último, a lula, que a lula não pode cozinhar muito porque senão vai ficar duro. O sal, pimenta do reino, agora vamos botar a lula, o conhaque, flambear. Vamos botar o nosso estragão. Aqui eu usei estragão seco, vinho branco e cebola, fazendo uma redução para secar e deixar a folha bem mole. O vinho branco e deixar de lado e ver para terminar com o nosso roux. Este molho de peixe vai ter que ser bastante consistente, porque com o vinho e o líquido que tem dentro dos mariscos, senão vai ficar muito líquido. Vamos botar a mostarda inglesa, vamos juntar os frutos do mar e eu vou reduzir esta calda um pouco mais, porque senão vai ficar líquido e não é muito bonito. Enquanto o caldo está reduzindo, vamos botar o cogumelo. E aí vamos botar o colo. Vamos botar o clínio de peixe. Vamos botar o clínio de peixe. Vamos botar os frutos do mar. cuidado de não cozinhar muito os frutos do mar e o peixe porque depois vai passar no forno para gratinar este prato vai ser servido como entrada e levar para o forno para cinco minutos e voilà nosso gratinado de frutos do mar a termidor está pronto estamos esperando no xeromi restaurante de terça-feira a sábado durante a semana estamos abertos de noite e a partir de sexta e sábado no meio-dia também para sua reserva o telefone é 32 27 22 09 até o próximo Cozinha Gourmet